Ho, 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 minha família! Maneiro legal, pai? Da hora! Já aproveita aí que você tá nesse clima natalino, já sentindo o cheiro de peru na boca, e vamos fazer um esquema aqui. Pra cada like que tiver aqui embaixo nesse vídeo, eu me comprometo a fazer uma flexão, beleza? E não é querendo pá não, mas o Guizão não acredita muito em vocês e falou que pra cada like que tiver no vídeo, ele vai fazer duas flexões, mano. Irmão, pode falar aí que pra cada like que tiver no vídeo, eu vou fazer duas flexões, meu irmão. O cara não confia, família! Agora a gente já firmou o pacto, eu, você, você e eu, né? Like, flexão, flexão, like. E agora, já vai entrando aquela trilha sonora, cheiro de gosto de peru na boca, e o vídeo natalino do ano vai começar! E se você não deixar o like, eu hackei o teu celular. Já fui hackeado aqui no Maneirano três vezes e recuperei a conta as três vezes. Como é que você acha que eu fiz isso? Tô ligado, hein? Agora sim! Alô! Oi! Pra amanhã? Como é que é? Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Oh, eu ganhei! Eu ganhei! Cadê o que, cadê o que? 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 Acabaram de me ligar aqui falando que eu ganhei uma passagem pro México! México? México? México, né, cadê? Onde é que fica lá Cancú? Ah, eu sei, mas... Pai, você fique quieto aí em casa, que eu vou no salão ficar meio bonita de linda! Peraí, coroa! Peraí, calma aí, calma aí! Que é? E o Natal? O Natal a gente vê depois, né, tchau? Tchau! É, Papai Noel, não foi dessa vez que deu pra você. Da última vez mesmo aconteceu isso aí, ó! Você tá maluca, tiozinho? Mandando eu sentar no colinho, rapaz! Tá doido aí? Peraí, rapaz! Você entendeu errado! Eu sou do Papai Noel, pô! Que Papai Noel, o quê, rapaz? Eu nem sei quem é meu pai, tá maluca? Pô, rapaz, eu só queria saber qual é o presente que você quer! Presente? Ah, o presente que eu quero é sua morte! Pega, Douglas! Vai, pega! Peraí, ó! Minha mãe disse que só voltava de noite? Já sei! Próximo! Tá aí, ó! Senhor, o senhor quer tá doando uma moedinha pra nossa caixinha de Natal? Não! Senhor, é só uma mísera moeda, não vai te fazer falta! Vai sim! Senhor! Aqui a gente trabalha 12 horas por dia pra fazer o melhor trabalho possível pro senhor! E o senhor não pode dar uma moeda pro nosso caixinha de Natal? Não! Mas, senhor, repense bem, vai ajudar muito! Pessoas morrem por uma moeda! Meu parceiro, aqui é assim! Ninguém dá nada pra ninguém! Por isso que o Papai Noel passa mal! Ho, ho, ho! Esse rapaz ganhou presente, senhor! Ih, olha o bambidinho querendo roubar minhas coisas, tiozinho! Não, você entendeu errado, cidadão! Eu tô colocando presente aqui, não tô colocando no saco, não, pô! Tira agora minhas coisas do saco, rapaz! Eu já falei que eu não coloquei nada no meu saco, não, rapaz! Só se for nesse aqui, rapaz! Esquece o saco aqui, rapaz! Ih, tiozinho! Ó, ladrão! Ladrão! Eu sou ladrão, não! Eu sou o Papai Noel! Ladrão! Isso, eu chamo a polícia e os caras vão me prender também! O que que eu faço, pô? A galera da Quebrada tá acostumada com gente invadindo casa pra levar as coisas, não pra deixar a coisa! Ih, acorda! O que foi, ô, rumbago? Aquele moleque ali andando sozinho, moscando no meio da rua! Ih, esse ano tem Natal, hein! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Liga o carro, liga o carro! Oi, suas pobres! Que viva sempre aparece, não é mesmo? Olha, eu quero ficar lindíssima de bonitíssima, porque eu vou viajar pro Mexicu, meninas! Mexicu? Mexicu? Mexicu, mulher! Tá chique, hein? Mexicu, mulher! Vai quando? Vai amanhã, menina! Mas eu já tô me preparando, tem que chegar lá arrasando! E o Natal? Vou comemorar lá no Mexicu, né? Não é bom mesmo, né? Porque eu ouvi falar que o Papai Noel daqui tá cheio de B.O. nas costas! Queria ter algo nas costas também! Verdade, ó, minha irmã mesmo teve um caso com esse safado aí! E teve mesmo! Filho, senta lá no colinho do Papai! Papai Noel, não é? Oh, oh, oh! E aí, menino? Você é meu pai? Eu não? Sai fora, rapaz! Foi um babado, viu? Passada! Vem cá, mulher! O que você acha da gente platinar, né? Vou! Eu acho que eu vou chegar arrasando no Mexicu! Isso sim é Natal, pô! Pô, esse mano que você trouxe aí é mó quietão, né? Ele não fala nossa língua não, ô Tchongão! E ele fala o quê? Caraca, cuspiu barras, hein, meu parceiro? O que ele falou, Dani? Ele disse que sem planejamento a gente não vai roubar nada! Que planejamento, maluco? E aí, menino? O que você achou? Uma bela merda! É, eu acho que esse cabelo aí combina com o Tati Zaki 2016, vai! Ah, eu também, viu? Tava ruim! Aí, parece que piorou! Tô parecendo a professora Guinetinho, aquele idiota! Hum, já sei! E se for uma cacheada fatal? Seu cu no meu pau! Você também tem pau? Ih, qual foi? Acho que esse maluco tá mandando, eu me fudei, hein? Não, pô! Ele disse que se o moleque estiver sozinho, vai ser mó fácil! Ah, tá bom! E como é que você sabe? Eu falo a língua dele! Duvido! Ah, essa duvida? Duvido, sim! Ah! 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 Acabou de falar que vai dar uma mamadinha na gente! Ah! Mulher que vende de ela por dentro do pé! Ah! Normal! Ela suga a cabeça do cão! Ninguém precisa de padrão! Cada um com a sua beleza natural! A maquiagem é pra quem quiser! Ué! Mas isso não é coisa de mulher! É pra quem quiser! Pra quem quiser! Fique no chique! Cabelinho! Vagabundo! Tá comendo é todo mundo! Já acorda de pau do linho! Sai passando um pinto em pinto! Ela bebe e fume sem estar demais na cama! Ela manda um mortal pra trás! Traz! 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 White for me! Meu bem! Acordei de pau do lado! Não tá tudo bem! E aí? Quem que vai entrar lá na casa pra saber se ele tá sozinho, hein? Eu não vou! Eu já falo que não vou! Eu também não vou, não! E aí, maluco que falou da língua! Vai lá! É! Você mesmo! É! Tu acha que eu te trouxe aqui pra quê, hein? Pois é! Pois é! Ah, vagabundo safado! Olha lá! Sujou meu pau foi de cocô! Caralho! Cês viram a porra de um vulto lá atrás? Eu não sei o que é, mas com certeza não é o Papai Noel! Aquele gordo safado ia fazer mais barulho! Essas crianças vão ficar sem presente! Meu saco, rapaz! Puta que pariu! Minha toca, porra! Ah, não! Aí fodeu! Acabou o Natal! Acabou! Tem alguém aí? Eu tô armado, hein? Cleiton! Eu disse o quê? Ele disse que o moleque mora com a mãe, tá sozinho, a mãe é uma gostosa e não tem homem em casa, tá ligado? E tem muita coisa pra roubar! É! Muita coisa! Foi isso que eu entendi, não foi? Mas ele disse Cleiton! E você acha que Cleiton significa o quê, rapaz? Ah, eu sei lá! Ó, se essa operação der certo, vocês vão ganhar algo maravilhoso! O quê? Algo de encher a boca! Algo muito bom! O quê, pô? Minha pica! Graçadão você, hein? Vamos logo! Bora, 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 bora! Esse cara ia ganhar a minha pica! Vamos logo! Ah, vai indo aí que eu vou dar uma mijada aqui, ó! Vou botar o... Ah, vou porra, mano! Bora! Vou chorar! Nossa, Cucu! Essa camisa aí tá bem amarrotada, hein? Ah, é porque ela tava no armário! E por que que você tá usando ela, então? Hum, pra ela fazer como eu! Como você? Sim, você me come! Mas eu não tô falando disso! Eu tô falando que é pra ela fazer igual a mim! Não, eu entendi! Mas como assim fazer igual a você? Pra ela sair do armário! Puta que pariu! Você usou essa roupa escrota, toda amassada o dia inteiro, só pra fazer essa merda de piada? Foi! Nossa, incubada! Ainda bem que você é cabelelê-lo! Porque se fosse comer de antes, tava sem nada pra comer e colocar na boca! Que nada, menine! Eu sempre tenho algo pra colocar na boquinha! Vou falar nada não que eu já coloquei coisa nessa boquinha também! Pronto, maluco! Vai lá pela cozinha, olha! Entendi nada! Vai logo! Eu sei o que você fala, meu filha da puta! Ainda bem que eu sempre ando com isso aqui no meu bolso! Mete o pé daqui, seu animal imundo! E aí, como é que foi? Caralho, ablou muito, hein, meu parceiro? Só não entendi porra nenhuma! Calma a boca! Vai lá ver onde é que o outro tá lá fora que ele não voltou nunca mais! Reclamou lá na casa do caralho, porra! Hum, que mijada boa da porra, meu irmão! Ora, 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 zero, zero! Ganhamos um vagabundo de presente de Natal, rapá! Digo bem, rapá! Bora, rapá! Uai! Ah, acordou, pela adormecida! E aí? Ô, menine, seu celular notificou! Ah, tá bom, vamos ver! Peraí! É o quê? Ai, fala logo, mulher, que drama! Minha Nossa Senhora da empadinha recheada! Meu voo pro México é hoje, menino! Eu olhei errado! Tchau, tem o quê? Volta aqui, menino! Você ainda tá feia! E aí? Ele não tava lá, não? Eu não sabia! Porra, maluco! Tô ficando com raiva de você, hein, porra! Fila da... Não, peraí! Tô fudido, cara! Que foda! Tá passando, entendo! I don't speak anything! Não, 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 não! Vai, vai, escuta, escuta! Tô atrasado, tô atrasado! Tô atrasado! Né, tio? Eu olhei a data do diabo da viagem, né, tio? Caralho! Mãe, os caras, mãe! Você pintou o cabelo? Caralho a boca, netinho! Vamos logo! Pera aí, mãe! Oxe, calma! Vamos, netinho! Tô atrasado, netinho! Satanás! Parou, minha tia! Eita porra! Sai na frente! Vai! Ai, meu Deus! Eu vou atrasar! Eu vou atrasar! Ah, mãe, peraí! Eita! Parece que agora sou eu e vocês, né? Tô cara pra me pegar! 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 Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Filho da puta, esse moleque! Amigo, eu não quero nem saber, só quero que você suba lá! Tô cara pra me pegar! Tô cara pra me pegar! Muleque, pulo! Falou, caralho! Falou, otários! Moleque do caralho! Vou te pegar! Vai ficar me zoando, hein? E aí, você vai me pegar ou não? Vou catar ele! Vou! Vem, porra! Vem! Dois imbecil! Eita porra! Olá, senhora, com licença! Observei que a cadeira do seu lado tá vazia! Posso estar realocando o passageiro pro seu lado que te achou bem gostosinha? Ah, não, menino, não tá vazia não, viu? Essa aqui é a cadeira do meu filho, Netinho! É mesmo, é senhora? E cadê seu filho, então? Ah, Netinho, ele foi no... Netinho! Netinho! Net! É! Eu esqueci ele em casa! A senhora quer que eu ligue da polícia? É! Não precisa não, essa menina! Netinho é quase adulto já! Ele vai conseguir se virar, viu? E aquele passageiro pode vir aqui no celular! Sai daqui! Tu se fudeu, menino! Calmou a família, que é a apisade, porra! Na moral, a moderagem ouve vocês! Bora, você! Deita no chão, vagabundo! Não, seu mais aca... Quer tomar uma pasada? Ah, bom! Bora, documento de geral na minha mão, vagabundagem! Vamos, vamos! E você, vagabundo? Não, meu documento tá no quarto, dentro da carteira, senhor! Tá moscando, rapaz! Lugar de identidade é no bolso, vagabundo! Não é no quarto, dentro da carteira, não, rapaz! Não, seu mais, aqui é minha casa, né? O seu caralho tá preso, rapaz! Ô, seu sacanagem, preso no meio do Natal, porra! Por acaso, vagabundo deixa de roubar porque é Natal? Não! Não deixa, né? Ô, seu mais, eles que estavam roubando minha casa, como é que é? Não interessa, vagabundo, o que eles estavam fazendo! Não interessa que eu pedi um documento e só você não tinha, rapaz! Tá preso! Tá fudido, maluquinho! É! Fudeu! Ah, moleque! Ganhei um celular novo, ré! Um iPhone da C15! Em pleno 2023, se você não tem o celular, meu parceiro, você sofre bullying! Aí, ó, lá vem o otário que não tem o celular, rapinoso, pobre, otário! Toma aí pra tu, ó! Comédia, lixão, lixão! Horrível! Tá quente! É mesmo? Meu celular anterior, além de ser lixão, foi roubado, então minha mãe baixou a lei! Não empreste, não mostre e não saia na rua com seu celular! Você é lerdo! Vão te roubar! Relaxa, Coroa, joga! Relaxa nada, Netinho! O que foi que aconteceu com o seu último celular? Roubaram, agora me dá! Fale direito! Ah, tá bom, eu deixei no banco da pracinha e o dono levou, agora me dá! Se roubarem ou se você perder esse celular, Netinho, eu... Não dessa vez, dessa vez o pai tá ligeiro! Já reparou que quando a gente troca de celular, a gente cuida dele por no máximo um ano? Eu mesmo, depois de um ano, faço isso aí, ó! Tá fazendo o que aí, doido? Tô jogando bola, pai! Ih, então toca pro pai! Netinho! Esse aí é seu celular novo, é? Ah, depois de um ano já não é novo, né? Mas com esse celular, esse celular vai ser diferente! Esse celular eu vou tomar conta! Afinal, minha mãe se sacrificou tanto pra mim... Ninguém viu? Lá na rua não era o melhor lugar, tá ligado? Mas também não era tão tenso quanto minha mãe achava, até porque ela achava que era assim, ó! Mas era tudo bem suave, tava até pra tirar foto no meio da rua que ninguém vinha correndo pra tomar seu celular! Era uma rua quase que completamente normal! O carteiro passava... Isso aqui é um jornal, leque! Ele mandou eu me fuder? Mandou! Mas o cara mal a gente timou, faltando o que eu tava falando, como toda rua! A velha fofoqueira da esquina vai à calçada, aquele mano fuma uma pedra de crack e assim vai! Tudo suave e tranquilo! Em dois anos morando aqui na rua, minha mãe me fala todo dia que ela é perigosa, mas ninguém nunca mexeu comigo! Demorou, falei rápido demais! Entoca o celular, entoca o toque novo! De boa, se o pai ele não viu! Chega aí! É só meter a pose e fingir que eu sei o que eu tô fazendo! E aí, pai? Você mora aqui? Moro bem ali no bequinho, pai! Tá maluco falar onde eu moro? Vai que ele assalta a minha casa! Onde é que você estuda, João? Escola Municipal da Quebrada, pai! Tá ligado? Escola da Quebrada! Já ouviu falar Escola da Quebrada? Escola da Quebrada eu nunca vi, não! Nem eu! Vagabundo nenhum nunca ouviu falar em nenhuma escola! Aí, Lec, é o seguinte, a gente nunca ouviu falar, tá ligado? Então, me empresta aí esse celular que você entocou nas calças! Caso você não saiba, quando um vagabundo pede uma coisa emprestada pra você, você nunca mais vai ver essa coisa na vida! E aí, tiozinho, empresta o carro! Que diabo é isso aqui de minha casa? Tô pegando só a TV emprestada! Mas é empréstimo consignado ou como é que é o bagulho? Porra, tá piadista ele, né? Pois é! Já pensou em criar um canal de comédia no YouTube? Pô, já pensei já, pai, mas não foi pra frente não, tá ligado? Bora, João! Empresta logo o bagulho, tio! Pô, infelizmente não vou estar pudendo não, pai! Minha mãe me deu hoje, ó! Ele é novo, ué! É! Então, por que você não empresta aqui pro meu parceiro pra gente fazer uma live de NPC pra testar? Traduzindo! Meu parceiro, pode roubar seu celular, por favor? Qual é? Por que vocês não deixam o moleque em paz, porra? Xereco? Ih, qual é, meu cria? Você conhece esse leque? Conheço, porra! Moleque mora bem ali no bequinho, porra! Nem moro! Porra, menor! Por que você não falou que conhece o Xereco, caralho? Por que eu nem conheço esse figura? Ah, sacomé, né? Não quis expandar meus contatos, porra! Ô, Xereco! Conhece aquele ali? Conheço não, mãe! Demorou! Parou, aí, mano! Bora, bora! Pode me emprestar nessa camisa, aí, João! Valeu, mãe! Nada, mano! Salvou, hein! Qual que é a brisa, pai? Por que que te chamam de Xereco? Não me chamam, é o meu nome O Xereco vem de uma família de sete irmãos Xereco, Buceto, Precheco, Vagino, Piroco, Caceto e Mario Que Mario? Aquele mesmo que é mecânico, tá ligado? O celular é da hora, hein? É mesmo, mãe! Aí, foda-se 15, lançamento, tá ligado? Queria ter um desse aí Mas eu só tenho o iPhone da C7 Tá descarregado Porra, mãe! E o pior é que eu não trouxe nem meu carregas, ó Vacilo! Pô, mãe! Tem como, na humildade mesmo Você me descolar uma ligação do seu celular aí rapidão? Hum... Foi mal, mãe! Minha mãe não deixa, pai! Tá ligado, né? É só uma ligação, fera! Você vai negar uma ligação? É tipo negar água! Gente, filha da puta! Tem seus métodos de pedir as coisas De uma forma bem convincente, né? Ah, tá bom, vai! Ué, meu parceiro! Você não sabe o quanto você vai estar me ajudando, tá ligado? Toma aqui meu celular, segura aí na humildade Xereco! Ó, Xereco! Xereco! Ih, cara! Moleque! O que é que você tá gritando aqui no meio da rua? Eu não falei que não é pra você ficar com esse celular aqui fora na rua? Bora, puxa pra dentro! Vamos, 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 vamos! Eu devia saber! Ninguém faz ligação em 2023, é tudo do ZAP! Netinho! Lá, ele tá rindo já! Ué, moleque do caralho, mano! Por que é que ele me deu o celular, mano? Por que é que eu confiei nele, mano? Como é que eu vou pegar meu celular de volta, mano? Puta que pariu! Netinho! Oi, mãe! Guardou seu celular? Guardei! E você tava fazendo o que com ele na rua? É, tava só testando a câmera pra ver como é que ficava na luz da rua assim e pá! E você não emprestou pra ninguém não, né? Emprestou? Não! É isso mesmo! Porque esse povinho daqui pode roubar! Alô, mãe? Já me roubaram! E aí, meu chão? Tá maluco, doutor? Tempo de tomar! Tô procurando no xereco! Oxe! E você conhece o xereco, é? Claro que conheço! Ele tava aqui bem na hora que vocês iam roubar meu celular, jão! Pelo amor de Deus! Roubar não! Pegar emprestado! Pegar emprestado pra não devolver mais não é pegar emprestado! Ah, é o maninho que mora bem ali no beco! Esse cara mora bem ali no beco, mãe! Ah, é mesmo, porra! Não sabia que era você, não, pai! Os caras falam como se eu estivesse usando uma porra de uma fantasia! Sperente, mãe! Acontece que a gente nem viu o xereco, tá ligado? E se visse também não ia te falar! Se vocês virem, fale que o mano que mora no bequinho quer falar com ele, viu, porra! Porra, que não me merda, hein! É, mano, nada a ver! Então fala que o neto quer falar com ele! Piorou! Prefiro o mano que mora no beco! Falou! Falou, mano que mora no beco! Ô, mano que mora no beco! Hã! Conhece? Conheço não, pai! Deve ser mó boca aberta! Aê, meu irmão, se liga! Ah não, moço, de novo não, peraí! Maluco, se minha mãe descobre que eu perdi o celular no primeiro dia, eu acho que ela ia ter uma desgraça e me falecer! Então eu fiz uma coisa! Contratei o maluco aleatório pra perseguir e achar o xereco! Deixa com o pai! Putz, esqueci o celular, cara! Ih, cadê esses caras, hein, mano? Tô dando pra eu ver naquele gelato! Ah, achei esse vagabundo! Fica aí, hein, vagabundo! Se esfaleceu-se! Não, não, não! Eu nem falei! O que foi? Cadê o xereco? Que é xereco, mano? Meu irmão, cadê o xereco? Com esse cara não, mano! Ué, aqui não é a rua da Pracinho 123? Não, aqui é a rua da Piroca Torta, mano! Não, peraí, só um minuto! Desbroqueia! Ih, qual foi? Eu roubei ontem o celular, mano! Eu tô no endereço errado, man! Merda! Eu não sabia a idade do xereco! Eu não sabia onde ele morava! Eu não sabia nem se ele existia! Eu só sabia que eu tinha que pegar meu celular de volta! Porque se eu não pegasse... Cadê o Netinho? Eles roubaram o celular dele! Eu falei pra ele não emprestar pra ninguém! Deem uma surra nele! Tá em coma! Ah, tá bom, então! Ele acorda na quinta! Quer deixar recado? Eu tava bem puto! Como que eu deixei o Meliante chamar o xereco me roubar? Se fosse piroco, era menos mal, tá ligado? Mas xereco... Netinho! Entra! Eu pensei em contar pra minha mãe e já saí correndo sem rumo! Porque ela ia me fuder inconsequentemente! Ô, mãe! Eu perdi o... Perdeu o quê, Netinho? Perdi! Bora, menino! Fala logo que você perdeu! Perdi que eu ia sair na internet e depois te conto! Porra! Fala tu, mais fela! Como é que é, bro? Onde é que você tava, maluco? Falou que ia fazer uma ligação e saiu correndo com o meu celular! Ih, qual foi, man? Eu fui ali pegar sinal, tá emocionado? Como assim emocionado? Tu sumiu dois dias, man! Tu quer que eu falo o quê? Eu trouxe de volta o bagulho! Ô, tu quer que eu levo de novo? Vai, me dá aqui, vai! Calma, porra! Ih, qual foi, maluco? Você achou que eu ia roubar, é? Eu tinha certeza que você roubou! Ó, meu irmão tirando a favela, João! Pelo amor de Deus! Tem um cara de ladrão, por acaso? Tem! E muita! Mas eu não roubei, né? Agora você? Devolve meu celular! Ih, parece que o jogo virou, não é mesmo? É mesmo! Ah, é? Tu que ia me roubar bem aí agora se eu não pedisse meu bagulho de volta! Tá achando que eu tô otário, otário? Nada a ver! Você que pegou minha desgraça e saiu correndo aí, ó! Eu só segurei o seu! Lá ele, me tira dessa! Lá ele, esse bagulho de segurar aí! Não segura porra nenhuma, não! Sua mãe falou pra você não emprestar o celular pra ninguém! Eu só tava guardando o bagulho pra você, pra você não se dar de mal, cuzão! Mal agradecido! Moleque, isso daí não faz sentido nenhum! Pouca aberta! Além do mais, você ficou com o meu celular, João! Pra que eu ia querer ficar com o seu? Porque o meu é foda e o seu é uma merda! Não, pode pá, mãe! É isso mesmo, então! E aí? Vai sair amanhã? Ah, se pá que sim! Então falou, pai! Falou! Amizade aqui na rua é assim! Um maninho que não rouba seu celular! Netinho! Aviso! A próxima cena contém palavreado de machucalão e natureza explícita! A audiência é a critério do telespectador! Que merda é que você tá fazendo, Netinho? 500 contos na internet, menino! Nem eu gasto isso que é que você comprou, Netinho, pelo amor de Deus! Pare com isso aí! Eu vou te quebrar agora, moleque! Você é um miserável! Porque você é um ingrato! Um incompetente! Um inútil! Um inergúmino! Um beócio! Um oligofrênico! Passe aqui na minha frente agora que eu vou te quebrar! Vixe! Início de ano é sempre igual! Você passa uns guias de queque na sua residência fazendo vários nada! Pegando uma piscininha! Se afogando legal! E rezando! Rezando pra alguma catástrofe acontecer e suas aulas não voltar nunca mais! Se bem que se isso acontecesse minha mãe faria eu ir pra escola igual! Tá aí, Netinho! Bora! Coloca sua roupa de radiação! Levanta daí e vai pra escola, moleque! Bora! Só que nesse ano eu simplesmente resolvi matar o primeiro dia de aula! Que é amanhã! Netinho! Eu tava aqui pensando! É, já que as aulas vão voltar! Eu quero ir um dia na sua escola com você! O quê? Por quê? Por quê? Porque eu me interesso pela sua educação já que você é meu único filho e eu não vou ter filho meu do mundo pra ser vagabundo! Ah, tá! Quando é que eu posso ir na sua escola? Amanhã não! Amanhã não! Eu não tô falando de amanhã não, Netinho! É qualquer dia! Eu sei, eu só tô dizendo que amanhã não! O que foi, Netinho? Tá com vergonha de mim? Não, mãe, eu não! Então é o quê, Netinho? Não é nada! Se não é nada, por que eu não posso ir na escola? Você pode ir na escola! Eu só tô te dizendo que amanhã não! E o que é que tem eu ir amanhã? Nada! É isso que eu tô querendo dizer! Não foi o que eu te perguntei! Eu sei! E eu só tô querendo dizer que amanhã não vai ter nada! E por que foi que você fez essa pataquada toda por causa disso? Eu não, não... Tá assim! Ó, quando você puder ir na escola eu te falo, beleza? Bele! Eu queria faltar o primeiro dia de aula porque eu tava cansado de ser um nerd otário! Não, esse nerd aí não! Nerd otário do tipo normal, não do tipo doente! Ah, vai tomar no seu... Eu queria chegar na escola esse ano com mais atitude! Deixar de ser um otário, sabe? Então, eu fui falar com a pessoa mais vida louca e menos otária que eu conheço na face da terra! E aí, otário! Salve, homem! Passa uma corrente! Toma! Que porra que tu quer? Quero saber como é que tu faz pra largar de ser otário, tá ligado? Urra, narigueta! Complexece de essa situação aí, hein, cachorro! Ou você é otário, ou você não é, porra! O otaricismo é absoluto, pai, tá ligado? Mas, e se o cara nasceu otário e quer deixar de ser? Como é que tu faz? O caminho mais rápido é andar com gente que não é otária! E aí, você pega e manda os otários que você anda e se... Friendly Family! Se fugir, pô! Entendeu? Aí, você deixa de ser otário por associação, né? Exatamente! Mas, e como é que eu vou colar com os caras que não é otário, porra? Eu sou mó otário! Urra, você tem que ter o style, né, mãe? Coloca uma Juliette! Vai, coloca essa corrente! Coloca o boné de lado! E, o mais importante... A passada! Que passada? A passada da minha benga na sua cara! Passada de jogador, seu otário! Presta atenção aqui, vai! Presta atenção! Como é isso? Olha, é o seguinte! Você primeiro dá uma leve arrebitada, assim, ó! Como se tivesse um negócio incomodando entrando na sua bunda, tá ligado? E aí, você vem, ó! Trava! Destrava! Destrava! Ó! Ó! Fácil pra ele! Ele tinha um negócio incomodando entrando na bunda dele! Pode empapar, cachorro! Valeu pela dica e sair, família! Valeu pela dica uma porra! Joga logo uma corrente na roda aí! Imediatamente eu fui para a minha casa! Em casa eu treinei! Treinei! E treinei! Até não aguentar mais! E então... Eu continuei! É, mas aí quando eu tava quase conseguindo... Isso é hora de ter acordado, né, tio? Amanhã não tem aula, menino! Vai deitar! Ué, coroa! Mas são 5h34 da tarde ainda! Não interessa! De manhã... Enfim era a hora de colocar o meu plano em ação! O plano de não ir pra escola no primeiro dia de aula! Indo pra escola no primeiro dia de aula! Por que que você tá andando assim? Tá cagado, é! E qual é, pai? Tô metendo a passada de jogador pra largar de ser otário, tá ligado? Não deu certo, não! Não deu certo! Olha pra você, doido! Você tem a mesma cara de moça da Sandy! Tecnicamente eu teria a mesma cara de moça que o Júnior! É, só que ele é gostosão e barbudo e você é um merda! Pode ir lá, menino! Eu vou ficar aqui e daqui a pouco eu vou vazar, tá ligado? Sério? Você não vai entrar! Ih, mano, nem entrar! O primeiro dia é ridículo! Só pra um conhecer o outro eu conheço todo mundo, pô! Já foi, né, otário? Na época eu queria saber como é que essa galera que não estuda e não trabalha andava cheia de carrão e cheia de mina do lado! Queria saber como é que essa galera aí que não estuda, não trabalha, anda cheia de carrão e cheia de mina do lado! Resposta? Tudo vagabundo, rapaz! Eu tava indo pra casa do bocado de corrente, mas aí o maluco tripadão que entrou no carro parou bem do meu lado! E aí, otário? Tem um cabo USB pra recarregar meu pendrive fumável? Ah, não, não! Eu não fumo pendrive não, men, tá ligado? Então fica com essa merda aí! Mano, não quero não, dono! O que é isso aí? Você não tinha entrado, praga? Eu não, só fui dar uma mijada! O que é isso? Ah, é um daqueles pendrive fumável, manja? Eca, você fuma pendrive! Eu não, maluco! Aquele mano que tava no carro dripadão que me deu, tá ligado? Mano, isso aí é contrabando e o Ministério da Saúde adverte! Ned, para de drama! Tá lá, você faz o que você quiser, eu só não quero ser um fugitivo da polícia! Mato alto, seu saco de merda! Deita no chão, rapaz! Agora lentamente, vagabundo, pra não tomar um furo! Coloca o pendrive fumável no chão! Central, menos um vagabundo! Eu não vou fumar! Eu acho que só de tá com isso aqui na mão, a gente já parece menos otário, tá ligado? Otário! Ah, é? Então deixa eu ver isso aí! Ah, toma! Ah, peguei do flagra! Maluco, meu plano de faltar à escola, indo pra escola, deu errado! Tô muito decepcionado que vocês dois tão fumando pendrive! E o Neto que deu pra mim? X9 mais cedo, hein? Neto! Os mano do carro deu pra mim? Não importa quem deu pra quem! Lá ele! Lá ele! Ele quem? Quem? Lá ele é uma gíria que pode ser utilizada em casa... Não mude de assunto não, querido! Você tá suspenso! E ele? Não, ele não! Lá ele? Cala a boca! E os mano do carro lá fora? Não sei quem são! Mas, professora, eu ia... Suspenso! Por sorte! A escola da quebrada era uma desgraça e não tava nem aí pra avisar pra sua mãe ou pro seu pai que você foi suspenso. Então eu só tinha que dar aquele migué na minha mãe que ela ia acreditar em mim. Eu acho... Netinho! Como foi a escola, Netinho? Ah... Sacomé, né? Tá ligado? De boa! Nada demais, não! Eu acho... É bom mesmo, Netinho! Porque... No dia que eu descobrir que você tá mentindo, Netinho... Esse cinto aqui, ó... Vai estralar na sua cara! Ela sabe? Não, ela não sabe, não! Ela sabe, sim! Não, ela não sabe! Calma! No dia seguinte, eu só saí e disse que ia pra escola que ela acreditou. Eu acho. É, tô indo, viu? Pra onde, Netinho? Ué... Pra escola... Ah, bom! Só tô te testando, viu? Meu Deus, ela sabe! Não, ela não sabe, porra! Ela sabe, sim! Não sabe! Maluco, eu tava putão com o Nerd, Mané, tá ligado? O que é que você tá fazendo aqui? Ah, meu ovo, moleque X9, eu vou te arregaçar! Ih, ó, senão eu tô tocando lá, tá vendo? Mas eu não podia ficar moscando na frente da escola esperando ele sair pra eu dar uma buqueta na cara dele, né? Vai que alguma vizinha fofoqueira me vê e fala pra minha mãe. E aí, família? Que é um pendrive de fumar? É óbvio! Esse aí é o que eu te dei. Claro, né? E essa é de quem mais? Comédia! O que é que rolou? Se perdeu no caminho da escola, foi? Não, na real é que eu fui suspenso, tá ligado? Eu também! Eu também! Todos nós fomos. Menos o Paradão. Ele nem entrou. Entra aí, man! Cola com nós! Felizmente, minha mãe me ensinou a não entrar num carro de um estranho no meio da rua. Beleza! O quê? Tá maluco? E aí, vamos pra onde? Tamo indo buscar os pacotes de carregamento de pendrive pra revender. Mas isso não é ilegal? Claro que é, otário! Se liga, né? Por que foi que eu entrei nesse carro? Do nada, o Paradão e a Loirinha saíram do carro. Só ficou eu e o Dripadão. O pacote tá vindo aí, fica ligado. Naquele dia, eu conheci o pacote. Ele tinha um pacotão. E aí, pacote! Tá aí, seu pacote. Valeu! Quem é esse? Esse aí é o otário! Otário? Que nome é esse, otário? Meu nome é Neto. Pode ficar de boa, pacote. Ele não é otário não, pô! É, eu não sou mais otário! Mas o meu apelido agora é otário, então eu sou otário sim. Então você não é otário? Não, senhor! Vamos ver daqui a meia hora, na hora da venda do pacote. Você vai ficar na contenção. É otário suficiente pra isso? Maluco, essa porra vai dar merda. Beleza, você vai ficar aqui. É o seguinte, ó. Botei meu número aqui. Se o zombie passar, você liga pra nós. Demorou comédia? Demorou. Eu tava na merda. Num lugar aleatório, sem 4G pra chamar um Uber. E podendo tomar um pipoco a qualquer momento, eu decidi ligar pro meu melhor amigo no mundo. O Drag. Fala tudo que eu tô cansado. Cansada? Cansid. Tanto faz, eu falo aí. É, então, é que eu saí com uns mano que fica num carro parado do lado de fora da escola, tá ligado? E daí? Aí agora eles tão fazendo um contrabando de pendrive fumável ali, eu tô aqui do lado de fora na contenção, tá ligado? Se a polícia passar, eu tenho que ligar pra eles. Ó, eu não sou advogada, né? Eu sou puta. Mas isso faz você de cumpre. Se disso eu entendo. Você vai pegar uns 3 a 5 anos de cadeia aí. E isso se não comerem sua bunda lá na cadeia, você gostar e quiser ficar pra sempre, né? Acontece bastante. Quê? Minha amiga ficou na contenção uma vez. E aí? Ah, e aí que colocaram ela uma vez pra ela ficar pra sempre, né? Botaram ela com 3 gostosos, gigantescos. Era traficante? Era, mas o tamanho da pistola era boa, ela ficou pra cima. Tá sendo comida até hoje, não queria estar lá. Estou aqui falando com você. Obrigado por nada como sempre, drag. Valeu. Cacete, drag. Os homens tão vindo. E aí? Você vai fazer o quê? Fui. Neto. 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 Ah, espero mais que ele se foda mesmo. Se você tá imaginando por que meus amiguinhos fumadores de pendrive não vieram atrás de mim me cobrar, é por causa do que aconteceu com eles. O dripadão ficou preso pra sempre. A loirinha virou influência e tem mais seguidor que eu. O paradão foi considerado vítima de sequestro, já que legalmente falando ele nunca falou uma única palavra. E o pacote foi feliz pelas próximas meia hora. Até ser baleado por outros manos que fumavam pendrive que não gostou do pendrive fumável que ele vendeu. Moleque, que rolê foi esse? Pelo menos minha mãe não sabe de nada. E aí, netinho? Como é que foi a escola hoje? É, só comer, né? Tudo normal, normal. Hoje foi um dia nada normal aqui na Escola da Quebrada, onde os integrantes da banda coreana BTS fizeram um show surpresa para os alunos da escola. Peraí, aquele ali é um tipo. Será fritinho? Eu te amo, caralho. Ela sabe. Dia normal, né, netinho? É que... Eu não gosto de BTS. Moleque! Meia noite e cinquenta e três. Tevei cara dessa, só vivo sem sinal. Três e dois da manhã. Pinguei! Quatro e vinte. Cinco horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e cinco segundos. Cinquenta e seis segundos. Cinquenta e sete segundos. Cinquenta e oito segundos. Cinquenta e nove segundos. Seis horas da manhã. Acorda! Virou a madrugada jogando videogame, né? Bonito! Levanta aí! Fora, Clem! Acorda! Levanta essa bunda agora daí! É o seguinte! Passei a noite toda limpando essa casa! Eu passei a noite jogando. Eu tô com zero! Zero paciência! Mais. Zero! É que... Paciência! Mas... É melhor mostrar pra você pegar! Perda! A casa perfeita, arrumada, incrível, impecável! Porra! Vocês estão vendo que tá tudo limpo, né? Sim. Eu vou sair! Se eu voltar, isso aqui tiver diferente! No pescocinho de vocês! Ô, família! Trouxe aí o café da manhã, Cláudio! Como assim? Trouxe o café da manhã? A gente cheia de conta pra pagar e você trazer no café da manhã! Como assim trouxe? Quem trouxe foi o entregador, seu vagabundo preguiçoso! Ah, foi o entregador que trouxe, foi! Então peraí! Peraí que ele vai te trazer já já! Me dá isso aqui! Toma! Leva de volta! Na verdade! Peraí! Me dá o dinheiro! Me dá! Me dá! Me dá o dinheiro! Vai! Pronto! Agora sim! Pode ir e ver esse menino! Vai lá! Ô, pô! Minha considerada! Já vai guardando esse dinheirinho aí pra voltar no bolso do pai que você tava já vendo, hein? Peraí! Vocês dois! Fiquem aí que eu vou ali rapidinho resolver um negócio com o meu amigo, viu? Beleza, de boa! E se eu voltar e tiver qualquer coisa bagunçada... Já sabem, né? Opa! Sua mãe saiu? Saiu! Acabou de sair aí, ó! Você não viu não? Ih! Já pode chamar a galera? É pra chamar ninguém não, hein, ó! Já chamei, ó! O que é isso aqui? Virou balada? Vai sim! Virou balada! Vem te vender, bebê, ó! Já tô vendendo o carote! Se quer o carote! Se quer o carote! Ô, Pipo! Por que você trouxe essa galera toda pra minha casa, mano? Porque ele odeia a gente, Neto! Ele quer nosso mal! Mas só tem três pessoas! Ah! Só são três pessoas, Neto! Ah! Três pessoas! Três pessoas, né? Três pessoas! Só isso! Ah, tava afim de fazer uma festa, né? Aí tu faz na sua casa, né? Não vai fazer na nossa! Você sabe que quando minha mãe chegar, ela vai matar a gente, né? Relaxa, mano! Vocês já fizeram coisa muito pior! É, Pipo! Só que agora deu a louca na minha mãe! Ela tá trepada, porra! Trepada, Neto! Ela tá com cano, porra! Tá com cano! Ela tá andando armada, caralho! Entendeu? Sabe o que que isso quer dizer? Que tá todo mundo daqui fundo! Isso foi um tiro? Hum, hum! Eu que peidei! Quer saber, mano? Vou pra festa ali, né? Morreu! Eu tô bem, eu tô bem! Nem morreu! Que lixo! Eu queria que tivesse morrido! Vai! Vai! O que? O que? Geral! Geral, Jesus! Jeová! Jesus! Samba, cara! Aê, porra! E aí, antissocial? Vai curtir a festona aí, não? Não! Tá! Vai dar! Ó, sua mãe falou que não queria nada fora do lugar, hein! Ah, nem tem tanta coisa fora do lugar! E aí? Não, é, é, é! Não, foi isso mesmo, foi isso mesmo! Como é? Não, pera! Tá certo o tempo de erro! Eu tenho que ser burro! Ignorando! Hoje ela tá botando... Caralho, ela passou direto que nem viu! Vai, 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 vai! Vai! Falou! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! É! É, tava me cobrando, né? Tive que fazer visitar Jesus! Ah, sabe como é, né? Hã? É o que, Netinho Guilherme? Tá olhando o que? Vocês não bagunçaram minha casa não, né? Não! Oxe! Por quê? Se vocês bagunçaram, eu vou ter que fazer vocês limpar o cara! Não é, Guizão? Ô, Tinha, se tu continuar, ele vai cair aqui, ó! Ó, Tinha, Tinha, hein? Quase que seu filho vai comer a comida da Palmeirinha! Aí, aproveite que você tá com essa vassoura aí e se sujou, limpe! Mas tem que ser agora? Não, não pode ser depois! Mas agora que eu tô no pau! Oxe, o que que tá acontecendo? Vem cá, Clef, vem! Vem! Satanás, vai tomar, hein? Aqui na costa doendo! Não ri não, otário, senão ela vai descobrir que os tapas dela não doem! Ah, é! Vocês fingem que doem? Passa a vassoura pra mim! Tô! Não dói, não dói, não dói, não dói! Pode parar que não dói, não! Passa o controle do vídeo, ok? Esse dói mais um pouco, mas isso ainda é fraco! Passa o controle da TV! É sério que eu com o controle, você vai tentar bater... Não dói, tira, não dói... Não dá o telefone da casa, a mão! Deixa eu falar, ai, você para... Ai, ai... Não tá doendo, não? Não tá doendo, ai... Isso aqui! Morre! Eita, porra, vou até sentar! Não doeu! Ah, é? Não doeu, é? Peraí, isso aqui vai doer! Na cara não, pra não estragar o velório! Tá, porra! Mô, cheirão de seixo! E aí, tia, qual foi? Me empresta uma roupa aí, tô peladona! Com 5A, hein, tá ligado? E você tá sem roupa por quê? Pô, minha tia, tu quer transar de roupa? Feião! Bem melhor, peladinha, teta pura! Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito! Você tava fazendo o quê? Eu tava! Netinho! Eu não tava fazendo... Com ninguém no quarto, não! O Netinho! E o Guizão, né? Guizão! Cê já fez... E minha casa? Oxe, direto! Como é que é? Quebraram a casa toda, cara! Cês não quebraram minha casa, não, né? Não, não, não! Quebraram, sim! Ótimo, então tudo que vocês quebraram... Vão me pagar, viu? Como? Muito fácil, Netinho! É só fazer o picles pro meu número! Mas eles são pobres, pô! Faz o picles! É que a gente é vagabundo, né, minha tia? Faz o picles! Deixa eu guardar aqui as preciosas, né, parceiro? Eu quero fazer um negócio, mas eu não sei se vale a pena ainda, viu? Peraí que eu vou ver! É! Vale a pena! Eu vou matar vocês! Ai! Ai! Peraí, peraí! Corre, Guizão! Ai! Satanás! Netinho! Guizão! Podem correr, mas não podem se esconder! Meninos! Ai, ai, viu? Ai, ai! Onde será que dão esses moleque, viu? Na cozinha! Na cozinha, porque na cozinha! Netinho, Guilherme! Tá aqui não! Cozinha a lupa desse jeito? Aqui é mesmo que não tá! Netinho! Netinho! Netinho, você tá aqui, Netinho? Netinho! Acho que ele não tá aqui, não! Essa caixa mexeu! Netinho! Você tá aí, Netinho? É, não tá aí não! Se Netinho tivesse aí, já tava gritando! Moleque é frouxo pra cacete! Não aguenta um tiro! Netinho, Guizão! Não vai aparecer não, né? Só vai aparecer quando eu der um pipô! Ah, tá sem bala! Sem bala! Vou lá dentro pegar minhas balinhas! Quando eu voltar, todos vão virar lindas peneiras! Ai! Ai, porra! Minha costela, mano! Qual foi? Tá aí, só? É claro, Neto! Sua mãe tá andando com oitão atrás da gente, maluco! Vai, mas e aí? Vamos fazer o quê? Sei lá! Liga pra polícia? Boa cabeça! Ligar pra polícia! Pode pá! Alô! É da polícia? E aí, já atendeu, já? Tá tocando a musiquinha, mãe! Calma aí! Ó, tu deixa eu tocar isso aí, que a gente não tem opção! Pode deixar tocar! Espera, pô! Para falar com a polícia, aperte o número! Deu certo não, ó! O quê? Mandou apertar o número pra chamar a polícia, cadê o zonco? É o número, burro! Ó! Prontinho! Onde é que será que tá a Josi, né? Não é Josi não, é Josi! Bora, menina! Sai daí, que eu não quero sujar meu lençol bom, não! Vai! Vai se lascar, sua mocranha do carrago! Alô! Polícia! Minha mãe tá louca, mano! E você quer que a polícia faça o quê com a louca da sua mãe, vagabundo? A mãe tem direito de atirar no filho, né, não, zero zero? É afirmativo, velho! Ó, tá moscando, vagabundo! Pelo amor de Deus, né? Volta, por favor! E a gente faz o quê nesse caso aqui? O que é que eles podem fazer nesse caso aqui, zero zero? O melhor é sempre pedir desculpa e fazer o correto, né, rapaz? É isso aí, zero zero, é isso aí! Desculpa, tio! Eu vou fazer o correto! Tchau! Josi! Eita porra! Isso é tiro, zero zero? É tiro, avabora, avabora, avabora! Já liguei, avabora! Já liguei, obviamente, né, zero zero! Pelo amor de Deus! Alô! Alô! Desligaram, mano! Tchau! Josi! Qual foi? Vai na arma, é? Não consegue vir na mão, não! Quer saber? Eu não preciso de arma pra te quebrar, não! Vou na mão! Ih, porra! Se tu não precisa, eu preciso, caralho! Cê vai pagar! Uma coronhada pra uma coroa, viu, sua veia? Ah, peraí! Vai fazer o que com essa porra? Que isso, vai vir na espadinha? Vem na mão, Rafa! Que isso, hein? Não bate assim não que eu apaixono! Ai! Cala a boca, sua pederasta! Agora nós vamos pra cozinha! Cozinha? E a Juss? Ah, foda-se a Juss, rapaz! Que falta aí de alto, hein? Então, o seu plano era vir pra cozinha pra pegar comida, hein? É, ué! Vamos precisar de energia! Beleza, hein? E porque também aqui tem uma saída bem ali que a gente pode fugir pro Nerd, pro CDF, ó! Quem sei! E você, cabeça de Maiten e Esmole, sabe onde eles moram pra cá, né? O Nerd criou um grupo e mandou localização aqui, ó! Minha mãe tá correndo atrás da gente com um oitão! E cê quer ir pra casa de dois nerds? Ah, na verdade, três, porque o quatro olho tá lá também, né? Não tem nada disso! A gente vai morrer! A gente vai morrer nada, fi, é só o vídeo, pai! Se vocês tiverem de minha cozinha, vão tomar, hein? Viu, pai, o caralho, minha mãe tá vindo, doido! Ai, porra, minha mão, arrombado! Vamo, mano, pula, amor! Ai, vai mais zero, pro Valdeza, pessoal, viu? Tá deitado aí, por quê, Malu? Minha mão... Ah, vamos logo, velho! Ajuda a levar os montimentos aqui, ó! O sentimento pra quê, mano? A casa deles é ali! Quinze minutos, a pé! Vai, tô vamo logo, rapaz! Pro João, porra! Cadê esses meninos? Esqueci meu celular lá dentro, velho! Ih, acho que esqueci o meu também, ó! Ah, mas nem, não sou doido de voltar lá não, vou não! Se fosse você, eu não entrava lá também não, hein? Oxi, eu vou fazer o quê? O dia inteiro, se eu começar a voar? Sei lá, joga um PS4! Eu não tenho um PS4! Xbox? Não tem Xbox! Computador? Queimou ontem! Então vai pra puta que pariu, Pipo! Caralho! Não, tu quer ir lá? Vai lá! Agora só se tiver coragem de enfrentar satanais, né? Porque a mulher, ó... Se tu for lá, tu pode até zerar meu jogo! Demorou! Melhor a gente ir embora que lá vai até... São vocês, né, Netinho e Guizão? Se for vocês, é melhor ir passando numa funerária primeiro! Olha, olha! Quase que eu me estabaco! Culpa deles! Vai ter que jogar no Vasco! Vocês vão mamar, hein? Oi, Pipo! Tudo bem? E aí, tia? Dá um beijinho também? Vai! Eu não, minha tia! Não sei onde você enfia essa arma! É! Já enfiei em muito lugar, viu? Falando em lugar que eu quero enfiar minha arma, Você viu o Netinho e Guizão aí? Vi sim! Eles deixaram eu entrar pra jogar videogame! Deixaram, foi? Foi! Eles falaram, vai lá se você tem coragem de enfrentar o satanais! Você pode até zerar meu jogo! Eu vou encontrar esses meninos! Vou encontrar! E quando eu encontrar... Qual foi, minha tia? Quer que eu chame um padre? Não! Não tá tudo bem! Vai lá jogar seu jogo! Pode vir! Beleza! Valeu, tia! Nada! Netinho e Guilherme vão tomar, viu? Vão tomar! E aí, beleza? Vou jogar aqui, quer jogar? E aí, tá tudo bem aí? Você calha a boca que você só tá viva aí agora porque você fez o correto e me pediu desculpa! Aí, aí, Netinho, não entendo esse menino, viu? Não entendo! Eu faço de tudo, dou do bom e do melhor pra ele e ele só faz merda! E até esse Netinho pegou e falou pra mim, Ah, meu bem, me dá um pinto de borracha! Peguei eu, fui lá, eu sozinho no camelô comprar um pinto de borracha pra um menino, né? Menino de 20 anos, idiota! Não sabe fazer nada! Fui lá, comprei um pinto de borracha pra ele! Aí eu chego, toma, Netinho, aqui é um pinto de borracha pra você, ó! Aí, ó, na sua mão! Ele, ah, mãe, não era esse pinto de borracha, não! Era o pinto de borracha, aquele bichinho, ó! Amarelinho, pichão, burrava, amarelinho! Ah, pelo amor de Deus, Netinho, quem que enfia pintinho amarelinho de borracha no cu, Netinho? Ah, pro cara aí, de lésbio, de lésbio eu não vou nem falar daquele gosto! Menino de desgraçado, fico 12 horas por dia cozinhando no fogão pra ele e é uma merda que ele faz! Bagunça minha casa e feia! Pelo amor de Deus, tô sendo muito gente boa, muito gente boa de não dar um pipoco neles! Né não, Pipo? Hã? Ah! Geração TikTok desgraçado, não preste atenção em nada! Um minuto falando, não preste atenção! Dá um vídeo de um jovem e ele assiste! Aí, porque acha que só porque nós traz aí de biking na humildade, pode fazer qualquer coisa com nós aí! Pega essa marmita e enfia no cu, por favor! Você acha que eu preciso de dois conto? Preciso! Mas, também não vou fazer com o Guilherme! Que agonia é essa aqui de minha porta? Aí, minha tia, qual foi? Você acha que vai ficar tacando marmita em mim e vai ficar por isso mesmo? Qual foi? Marmita? Que marmita, menino? Marmita do quê? Não pedi marmita nenhuma, não! É desse jeito mesmo, quem bate esquece, tá ligado? Esqueci mesmo, viu, esse menino? Mas, peraí que eu vou lembrar! Me dá isso aqui! Toma! Leva de volta! Na verdade, peraí! Me dá o dinheiro! Me dá! Me dá! Me dá o dinheiro! Ah, lembrei esse menino! E você vai fazer o quê? Eu vim lhe cobrar, porra! Ah, você veio cobrar? É! Você e mais quantos? Mais quantos, é? Qual foi? 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 Isso mesmo! Pode até cobrar! Mas o troco é em bala! A porta de minha casa! Vou deixar ver! Polícia, rapá! Tá vendo? Não precisa ficar anunciando, não! É, minha senhora, mas é o que a gente é, né? Polícia, rapá! Eu sou mãe! Eu não chego nos lugares e falo, mãe! Respeita a polícia, hein, senhora! Respeita! E se eu não respeitar, vocês vão fazer o quê? Peita não, hein, senhora! Senhora! Senhora, tá no céu! E vocês vão pra lá já já! Não peita! Não peita! Não peita! Sem peito! Não peita! Ameace, senhores! Pipoca-venha, zero zero! Pipoca-venha! Adiga, zero zero! Pipoca-venha! Eu trouxe a arma, senhor! Eu me matei, zero zero! Você vai ser preso, hein, senhora! Isso é posto ilegal! Ilegal por quê ilegal? Sou polícia também! Polícia? Cessa-fogo, zero zero! Cessa-fogo! Só você que tá atirando, zero zero zero! É mesmo, né? Porra! Ei, senhora! Polícia é tu! Polícia é tu, senhora! Polícia é tu! Aqui, ó! Mas não dá pra ler nada! Tá conseguindo ler, zero zero! Como é que ler nesse trem aí? Nesse tamanzinho, rapaz! Aí já é problema seu, né? Pô, esse jogo é mó bom, né? É o seguinte, minha senhora! A gente recebeu uma ligação aí, ó! De dois indivíduos falando que a senhora tava ameaçando com arma, os caralho! Nada contra, minha senhora! Não me entenda mal! Direito total da senhora aí, entendeu? Mas assusta os indivíduos, né? Se arma disparar, mata! E daí, se eu matar? Eu que pari! Não, tudo bem! Tô do direito da senhora! Mas e o amigo do seu filho? Ele ficou daquele tamanho com minha comida! Então ele é minha propriedade também! Ah, minha senhora! Não existe isso de propriedade de pessoa, não, rapaz! A senhora tá moscando, hein! Ô, 07, casamento é meio que isso, né? É, pensando bem, sociedade é meio que isso também, né, 007? Sabe o que é assim também? A polícia! E como eu sou superior de vocês, agora eu mando em vocês dois, entendeu? Sim, senhora! Que sim, senhora! O quê, 007? Tá maluco? Vai respeitar não, rapaz! Sim, senhora! Minhas propriedades... É, digo, meus meninos fugiram! Eu quero eles de volta! Se eles estão desaparecidos, apareçam eles! Pô, minha senhora! A gente só pode dar busca em pessoa sumida depois de 24 horas! Se netinho ficar 24 horas fora de casa, vocês dois vão procurar um cadáver! Porque quando ele voltar... É vaso! Da gama! Boto Fé que ela fez isso tudo mesmo, hein! Vamos procurar agora, né, 007? Vamos! Certeza que esses incompetentes não vão achar, meus meninos! Mas eu vou dar um tempinho pra eles, né? Às vezes eu tô me exaltando, né? Tempinho! Pronto, esperei demais! Quer saber? Antes eu vou beber uma aguinha... Então é aqui que eles estão, né? Voltamos aqui e é o seguinte, uma mãe louca está aterrorizando a cidade e não existe mais nada que possamos fazer, já que ela dominou toda a polícia e os bandidos. É um completo descaso! Eu não sei quem é o filho dessa mãe louca, mas eu sei de uma coisa, ele tá fudido! Deixa o like! Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço do Netinho e do Guizão, esse foi o nosso especial de Natal, tamo junto e até o ano que vem!